Bom, aqui estamos de volta ao Gunfire Reborn, galera. Vamos fazer uma nova aventura hoje, só que dessa vez nós vamos jogar com o gato. Vamos jogar com outro personagem aí, tá? Então, olha só. Vamos escolher aqui, primeiramente, o personagem. Vamos jogar com o cachorro aqui, ó. Que é o segundo personagem que a gente libera no jogo. É o Aobai, o nome dele, na verdade, ó. Certo? Eu não joguei muito com ele, então eu não sei jogar muito bem com ele, mas vamos testar aí, né? Ou tentar. A ult dele, ele usa duas armas ao mesmo tempo, tá? E a granada dele é uma granada explosiva. A granada do gato era uma granada corrosiva. Certo? Então, vamos com ele aí, vamos ver no que vai dar. E teve uma atualização recente aí, né? Do jogo, e eles botaram outro personagem, que é esse cara aqui, ó. Só que eu preciso de 600 essências da alma pra desbloquear ele. Eu não tenho isso, eu tenho umas 150 só. Então, eu tenho que farmar essas essências da alma pra desbloquear ele. Mas tem os outros personagens também, né? Que eu não fiz vídeo aí, ó. Então, sei lá, né? Vamos jogar com esse cara aqui hoje. Então, olha só. Se vocês gostarem do vídeo, eu só peço pra que vocês deixem o likezinho aí, tá? Pra dar uma força pro canal. Vamos jogar com o Selvagem Cão de Guerra. Aobai. Bom, eu não vou cortar as telas de carregamento, porque é rapidinho, né? Bom. E também não vou dar maiores explicações sobre o jogo, porque eu já expliquei naqueles cinco primeiros vídeos. Acho que foi cinco. Da primeira aventura que eu fiz com o gato. Bom, temos um canhão de mão de fogo, temos uma espada de dano elétrico e aquela arminha nervosa de dano corrosivo, né? Bom, eu vou usar o canhão de mão, tá? Porque eu não sou muito fã de espada nesse jogo e aquela outra arma eu já usei com o gato, né? Então, vamos usar esse canhão de mão aqui, ó, de fogo. E espada não dá pra gente usar essa... Essa ult dele. Bom, o canhão de mão tem que ser tiro na cabeça, né? Vocês já sabem como é que funciona. Vocês já sabem como é que funciona também... O sistema de a gente quebrar os vasinhos pra pegar granadas e vida e tal, né? Então, vamos lá. A minha mira não vai estar das melhores, porque... A última vez que eu joguei... A última vez que eu joguei... Foi naquela época que eu gravei os vídeos. E, aliás, eu vou fazer aqui o mesmo sistema, né? Porque essas aventuras, elas podem... Ser demoradas. Então, provavelmente eu vou dividir... Eu vou dividir... Em... Mais do que um vídeo, né? Eu não sei quantos vídeos vai dar, mas eu vou dividir, ok? Aqui tem um pãozinho mágico, ó. É, o canhão de mão é bom. Só tem que acertar na cabeça, né? Tem mais inimigo ali. Cadê o cara? Bom, aqui no começo vai ser tudo muito fácil. Por que que eu não posso usar a ult ainda? Porque eu preciso de duas armas e não pode ser... Essa inicial aqui, ó. Tem que ter duas armas aqui, ó. Pra ele usar. Não pode ser a inicial. Tem mais alguma coisa por aqui? Não. Eu tenho que me ligar, porque... Pode ter cofres nas paredes, né? Como eu tô gravando vídeo aqui, a minha atenção fica dividida, né? Ó. Pode só falar, tá vendo? Agora, é... Nessa atualização que teve, é... Aparece... Que tipo de cofre é? Pode ser um cofre de... De armadilha? Pode ser cofre de batalha? E pode ser cofre de chefão? Esse símbolo aí, quer dizer que é um cofre de batalha. Só vai ter uma galera ali. Então, de boa. Não acertei na cabeça, tá vendo? O tiro na cabeça é o amarelo, então... Quando eu acertar branco, quer dizer que... Não deu dano na cabeça. Tem mais cara aqui? Qual é? Essa granada, ela... Olha os caras. Ela explode... Opa! Tá aqui a nossa outra arma, ó. É uma lança. De que elemento é? É... Não tem elemento? Não tem elemento. Diz que é lança congelada, mas ela não tem elemento. Os elementos desse jogo é fogo, elétrico e... E corrosivo, né? Ela não tem elemento. E as duas armas usam munição grande. A minha munição grande, ó... Tá menos da metade da capacidade. Então eu tenho que me ligar. Deixa eu ver se eu pego... Ali é a continuação. Tem um baúzinho aqui que a gente vai pegar... Melhorias, que são as ascensões, né? Mestre das granadas. Dano base de granada explosiva 100%. Existe 30% de chance de não consumir uma granada. Recupere 5 de munição por segundo enquanto empunhar duas armas. E mais 20 pontos de vida máximo. Ao empunhar duas armas, os pontos de vida máximo são dobrados. Ah, eu vou querer isso aqui, ó. Isso aqui aumenta a... A resistência dele quando empunha duas armas, né? Quando ele empunhar duas armas. Vamos entrar no cofre? Eu vou... Eu vou de lança. Pô, essa lança... Essa lança dá um daninho bom. Ela fica dando um dano em área, olha só. É, se pegar na cabeça, dói, né? Mas isso aí, quase todas as armas são assim. Então, até aí... Vocês viram só isso? Ela fica dando um dano contínuo ali, ó. Tá, por que que não ficou dando dano no cara? É ruim de meter a cara. Ó, tá vendo? Tá tudo bem, pegou. Aê. Tá. Matei a galerinha. O negócio fica rodando loucamente. E fica dando dano nos caras. Tem um baú ali, eu já vou ver o que é, mas antes... Você sabe, né? Temos que quebrar os vasinhos. Porque, às vezes, desses vasinhos sai a essência da alma. Eu tô com 150 essências da alma ali em cima, ó. Tá vendo? Eu preciso de 600. 600 essências. Assacino de elite. Mais 10% de dano causado por cada elite ou chefe que você matar. Ah. Então, é uma boa ideia a gente entrar nos cofres, porque... Nos cofres tem esses caras aí. Nos cofres que são de chefe, né? Não em qualquer cofre. E agora? É por aqui. Granada tá completa. São 8. E agora? Eu uso... Esse negócio aqui. As duas armas são boas. Se der o dano... Na cabeça, ó. Não foi na cabeça. Granada. Ó, a granada dele é boa, cara. Se a gente acertar a granada no impacto direto no inimigo... Dá um dano bruto. Ó. Pãozinho. Só que a gente não precisa. Estamos de vida cheia. Tem mais alguma coisa aqui? Não. Um de lança aqui. Essa lança... É... Disparo automático. É só segurar... É só segurar o gatilho que ela fica atirando, ó. Ideal, né? Não. Tem mais um cara aqui, hein? O que é isso aqui, cara? Ah, esse açor... Isso aqui é uma besta, mas o tiro é muito lento. Tem que carregar o tiro para depois disparar. É muito lento. Eu não gosto. Eu já testei essa arma e não achei boa. Claro que o dano dela é bruto, né? Mas ele é muito lento. Tem um negócio ali para a gente entrar. Eu vou cair ali para dentro e lança. Tá, estamos de granada cheia. Vamos nessa. A questão é... Se esse negócio é lança congelante... Será que essa área... Onde ela fica rodando deixa os inimigos mais lentos? Talvez. Eu não sei. Porque essa arma não tinha no jogo antes. Ela veio com essa atualização nova. Ataque preventivo. Mais 50% de dano da arma se o cartucho estiver cheio. Pô, isso é muito bom para lança. Porque a lança tem um no tiro. Então o cartucho sempre está cheio. Entende? Agora, por exemplo... Ó, tá vendo? O cartucho é um. Tá vendo ali, ó... Os tiros ali... A direita embaixo. Um de 157. Então é sempre o cartucho cheio. Agora, o canhão de mão não, ó. O canhão de mão tem um cartucho de 6. Só vai dar o dano mais alto no primeiro tiro. Porque depois já vai estar vazio. A não ser que eu fique recarregando e atire... De novo. Mas a lança é beneficiada. Hum, interessante. Tá, é só isso, né? Então vamos usar a lança. A gente usa ali... A outra arma só em... Em outros casos onde a lança não for efetiva. É pra cá mesmo. Então, daí eu já não sei, viu? Deixa eu ver uma coisa. Se eu peguei essa melhoria, talvez seja uma boa ideia. Deixa eu ver aqui. É... Munição especial. Tá, vamos inverter e eu vou deixar essa arma como... Como segunda arma. Deixa eu ver qual... Ah, mas não adianta porque é cinco tiros. Mas isso aqui é um sniper, né? Como é que eu tô de munição especial? Tô cheio. Quer ver? Olha só o tiro dessa arma. Viu? Tem que carregar o tiro. Nossa, ela é lerda pra recarregar. E aí? Não sei. Eu vou com ela porque... O cara rushou pra cima de mim loucamente. Vocês tão vendo que tá dando mais dano a lança? É por causa daquela parada ali. O cartucho tá sempre cheio. Tá. E já foi. Bom, pelo menos... Olha o baú do capeta aí, ó. Vós, espíritos onipotentes do submundo. Eu lhes convoco. Ó, ó... As propostas indecentes, ó. Eu perco 66 de vida agora e ganho 24% de... 24 pontos de vida máxima. Olha... Ou eu perco... Não, eu vou pegar isso aqui. Eu vou perder vida, mas eu vou aumentar o máximo da vida. É estranho, mas é isso aí mesmo que eu falei. Agora eu tenho que... Achar cura. Eu tenho que achar o pãozinho mágico, né? Que é a única maneira de... De... De restaurar a vida. 50% de duração para empunhar duas armas. Dando base da granada explosiva mais 100%. Hum... Olha isso aqui, ó. Quando a munição restante no cartucho não for mais do que 30% ou igual a 1, mais 40% de dano da arma. Qual o resultado disso aqui? Vai aumentar mais ainda o dano da lança, né? Porque é igual a 1, ó. Então... A lança vai ficar com mais dano ainda. Então eu vou usar... Eu vou usar só a lança. E vou usar o açor ali... Só para quando tiver um inimigo muito perigoso e estiver muito longe. E ele estiver me snipando e coisa assim. Tá. Deixa eu ver como é que eu estou de munição. Ok. Usa munição grande e munição especial. Tá. Tá. Para onde é que é o negócio que eu não estou... Não estou entendendo. Ah, é ali. Estou cego dos olhos. Não. Explodiu os caras com o barril. Olha o dano. Vocês viram o dano do negócio? Estava dando mil de dano antes. É, vocês vão mandar a granada, é? Puxa aqui para vocês verem o que é bom. Tem que esperar o efeito da granada passar. Vocês viram, né? O negócio estava dando mil e... Mil e pouco de dano antes. Agora está dando quase 1.300. Não pegou no cara. Agora pegou no cara. Mas ele não morreu. Ah, é porque ele tem escudo, né? Nossa, a lança está dando muito dano agora. Se eu fizer o upgrade dela... Ela vai dar muito dano nos caras. Tá, aqui não tem mais nada. É, lança for the win agora. O que tinha aqui que eu não... Cadê o cara? Ele está do outro lado da parede, está vendo? No cadarzinho lá, é o cara dos upgrades. A gente vai encontrar ele daqui a pouco. Ah, é? Vocês estão embolados aí? Nossa, mas... A lança está judiando dos caras agora. Essa lança é legal até. Eu gostei. Esse jogo tem umas arminhas legais, ó. É cofre de batalha, está vendo? Vamos usar um pouco essa arma aqui. Nossa. O dano desse negócio é violento. Olha isso. Lá está o cara. Ai! Eu achei que ela varava, mas ela não vara. Ela matou só o cara da frente e não matou o de trás. Não é que nem a sniper, aquela que eu gosto de usar. Aquela arma vara os inimigos. Ai, bizurada. Ah, não. Com essa arma aqui vai dar ruim. Pegou uma vida para recarregar. O quê? Onde que pegou esse tiro? Eu tirei a mira antes de largar o gatilho. Tá. Vou cortar aqui, mas a gente continua essa mesma aventura em outro vídeo, ok? Então, aguardem aí a continuação a partir deste ponto. Não esqueçam de dar um likezinho aí para dar uma força para o canal, ok? E agora, já está tudo bem. Sim. Osérios que gostam de perder. E aí?